Duas afirmações para a prosperidade. Vamos bater um papo sobre isso aqui. Esse conteúdo, uma novidade para você, esse conteúdo faz parte de um e-book novo que eu criei. É um e-book mais simples, um e-book de apenas quatro páginas, bem conciso mesmo, mas bem direto ao ponto, com 21 afirmações para a prosperidade. Aí eu coloco lá, afirmações e afirmações. Então vai ter aqui embaixo um link para você baixar gratuitamente esse novo e-book. Beleza? Só antes de falar aqui as afirmações. Se você não me segue no Instagram ainda, me segue lá, eu.fabríciovenancio. Você vai ver uma coisa bem bacana, um desafio que eu propus lá. Quando a gente chegar a 10 mil seguidores, entra lá que você vai perceber que bacana. Inclusive lá no Instagram eu mostro alguns dos bastidores aqui. Então eu estou gravando aqui para você, mas eu tentei gravar em outros lugares. Não deu um por causa da música, outro por causa do sol e tal. Então os bastidores também estão lá no Instagram. E já clica em curtir aqui. Se você já curte, já gosta dos conteúdos. Então essas duas afirmações que eu vou explicar para você, como eu estou dizendo para você, tem esse guia aqui com 21 e tem outras também. Mas essas duas aqui são para resolver duas questões que boa parte das pessoas não... Enfim, uma delas pode ser que você se ligue mais, porque eu converso sobre ela com você, que outra nem tanto. Mas essa que eu converso bastante com você, pode ser que você não saiba ainda o como resolver. A primeira é exatamente essa questão da purificação do dinheiro, de sentir que o dinheiro não é algo de Deus. Basicamente isso. Muitas e muitas pessoas têm essa dificuldade, têm essa crença limitante de que dinheiro é do diabo, qualquer coisa assim do tipo. E eu já fiz um vídeo completo mostrando, sei lá, acho que oito versículos bíblicos que falam positivamente sobre dinheiro, sobre prosperidade. Mostra inclusive, lá em um desses versículos, Deus falando que ia dar riqueza para Salomão. Enfim, tem vários outros. Então, mas pode ser que você entenda isso conscientemente, mas que tem lá, tem a emoção ainda lá. Como que você pode resolver isso? Uma das formas é através de afirmações. E uma das afirmações que você pode usar, ela inclusive está incluída nos meus áudios de reprogramação subliminar, áudios pagos, é porque o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Porque o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Quando você faz uma conotação de que o dinheiro seja divino, por mais que seja loucura para muitos, por mais que a gente sempre ouviu o contrário, isso vai fazer exatamente essa purificação. Então, se você é uma pessoa religiosa, ou mesmo que não acompanhe nenhuma religião, mas seja uma pessoa espiritualizada, vamos dizer assim, essa afirmação pode ser importante para você. Porque o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Inclusive, eu tive uma conversa esses dias com uma pessoa que me falou que ela estava tendo muitos, teve excelentes resultados com o áudio, Deus satisfaz as minhas necessidades. Então, ela estava passando por duras dificuldades financeiras, mas aí ela conseguiu o básico, mas com o objetivo de prosperar mesmo, ela não conseguia, ela sentia que tinha ainda uma trava na questão religiosa. Inclusive, eu vou bater um outro papo com você sobre isso mais para frente. Mas essa é uma formação que pode te ajudar bastante. A segunda delas é um assunto que a gente conversa menos aqui. Mas o que acontece? Muitas vezes, muitas vezes, uma coisa que impede você de prosperar é o que as pessoas da minha família vão pensar. Olha só. O que as pessoas da minha família vão pensar. Eu posso te dizer que isso me travou por um bom tempo. Eu ficava pensando, poxa, mas se eu chegar com tal carro lá, o que as pessoas da minha família vão pensar? Se eu chegar com tal roupa, se eu fizer isso, se souberem isso e aquilo. Cara, isso é, sabe, é loucura. A gente deixar de fazer coisas pelo que os outros vão pensar é loucura. Mas é uma loucura que é extremamente, extremamente comum. Extremamente comum. Às vezes você não tem noção do quanto você deixa de fazer as coisas pensando, preocupando, se preocupando com o que os outros vão pensar. E uma formação que você pode usar para isso, olha como ela é forte. Olha como ela é forte. Por que as pessoas que me amam de verdade ficam felizes com a minha prosperidade? Por que as pessoas que me amam de verdade ficam felizes com a minha prosperidade? Olha como é forte isso, né? Mas é exatamente isso. É exatamente isso. E é exatamente o que eu sinto hoje. E assim, olha, eu posso te dizer que muitas dessas neuras que a gente tem, né? Ah, o que vão pensar e tal. Cara, muitas vezes não pensam nada, sabe? Muitas vezes é coisa que a gente fantasia. Muitas vezes é coisa que, assim, as pessoas ficam felizes, né? Às vezes a gente acha que não, mas ficam felizes. E aí, poxa, mas e quem não fica feliz, cara? Quem não fica feliz é porque não quer o meu bem de verdade. E quem não quer o meu bem de verdade, eu não preciso me importar com a opinião dessa pessoa. E, obviamente, vou fazer o máximo possível para me afastar. Simples assim. Simples assim. Essas duas coisas, né? A crença relacionada, né? A religião, a Deus. E o que as pessoas vão pensar de mim, talvez sejam as duas mais fortes, né? Talvez sejam os dois tipos de crença limitante mais fortes que existem. Então, essas duas afirmações podem ajudar muito você a resolver, a se livrar disso, caso você tenha essa dificuldade. Tá certo? Então, novamente, convido você a baixar aqui o guia gratuito, porque lá também eu mostro, né? Como usar, né? A gente conversa aqui, né? Sobre as afirmações, afirmações. Mas como que eu uso? Eu preciso só mentalizar? Eu preciso falar em voz alta? Eu ouço? Como que eu faço uso dessas afirmações? Saber isso? Nesse guia, eu explico lá também como você faz uso. Beleza? Então, já baixa aqui pra você ter acesso a esse conteúdo. Fez sentido aqui a nossa conversa? Você, especialmente, aí eu quero saber, especialmente essa questão da família. Como que é isso pra você? Isso é uma coisa que você percebe que te bloqueia ou que já te bloqueou em determinado momento? Como que você vê a sua família com relação à sua prosperidade financeira? Você acredita que a sua família te empurra pra frente, te incentiva ou te trava? Coloca aqui embaixo pra mim que é muito importante, através do seu feedback, né? Uma das formas de eu saber o que eu preciso conversar aqui com você, tá? Então, deixa um comentário aqui abaixo. Vai ser bem importante pra mim saber o que você tá achando. E, se fez sentido aqui a nossa conversa, dá um like também no vídeo. É isso. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí